E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é número 1 pra mostrar os meus decks que eu tô usando nesse atual meta, tá? Ok, esse meta, esse mês é como eu vou tentar chegar e rankear melhor. E o número 2, pra avisar que nesse exato momento eu estou ao vivo no azul.tv barra Patife, o link tá aí no topo da descrição, tentando pegar que rank... Deixa eu ver que rank eu tô e qual vai ser o rank meta. Eu tô no rank 11, então a meta hoje é rank 10, ok galera? Então a live é rank 10, a meta rank... aliás, live no rank 11, meta rank 10 e se for tudo muito bem, rank 9. Eu vou usar o meu Paladino Trap, mas deixa eu mostrar pra vocês os decks que eu estou usando para esta temporada, para ser a lenda nessa temporada, né? Que é a nossa meta, mas eu acho que esse mês ainda não vai rolar. Mas enfim, o meta atual tá bem complicado, tem bastante Zulok e eu tô pra conterar ele, o que é muito bom. Eu tô usando o Paladino Trap. Qual que é o conceito desse deck que eu expliquei na live ontem e eu fiz umas mudanças e eu vou trazer pra vocês de novo. É você ter sinergia entre todas as cartas, inclusive muitas traps, né? Então você trava o seu adversário muitas rodadas, com isso você consegue comprar muitas cartas e o tempo inteiro dá muito dano, além de otimizar algumas criaturas. Por exemplo, a gente tem aqui algumas amadias, como vocês podem ver, eu tenho Contrição, Espírito Competitivo, Redenção, Sacrifício Nobre e Vingar. Essas traps, individualmente, elas não são muito boas, mas juntas elas são realmente bem fortes, porque, por exemplo, o que acontece muitas vezes é eu descer essa Guardiã dos Segredos na primeira rodada e já descer com ela, na primeira rodada eu desço ela. Aí passa pro cara, o cara volta pra mim. No que ele volta pra mim, eu desço Sacrifício Nobre e Vingar. Quando eu desço essas duas cartas, eu já coloco a minha Guardiã dos Segredos, ela fica 3 barra 4, tá? Então na segunda rodada tem um bicho 3 barra 4 em campo. Se o cara me bate, ele não consegue bater nela e aí vem o Sacrifício Nobre, entra um personagem no lugar, normalmente mata o monstro dele ou derruba o escudo divino que tiver, whatever, não tem muito problema isso. E além desse cara morrer, vem o Vingar que dá mais 3 barra 2 pra ela. E aí ela que tava 3 barra 4, vai pra 7 barra 7. Então na terceira rodada, todo mundo tem 3 mana e você tem um 7 barra 7 em campo. Nesse meio tempo, às vezes você descer um Azucrinatron com um... Deixa eu ver... Com um Redenção, por exemplo. Então qual que é a parada? O Azucrinatron, ele entra com o Provocar e o Escudo Divino, ele leva o primeiro dano, aí ele dá. Aí o cara bate de novo e ele morre. Quando ele morre, ele revive por causa do Redenção com o Escudo Divino. Então o cara vai ter que te dar 4 porradas pra derrubar esse Azucrinatron, tá ligado? Então, mano, você vai combando desse tipo de maneira. Tem uma Malabarista de Facas, principalmente pelo custo baixo dele, pelo auto-ataque dele e pelo efeito dele, que é esse de jogar faca. Então o tempo inteiro você desce Malabarista de Facas pra não ter o controle do campo. Tem algumas cartas... E combada com algumas cartas, por exemplo, o Preparação de Batalha. Então você desce ele com 5 mana, você desce ele. 3 Punhos de Prata e arremessa 3 facas. Vocês podem ver que todas as cartas aqui vão ter sinergia. Eu fiz uma mudança, eu peguei o deck no Marduk, mas eu modifiquei por causa do comentário do pessoal na live de ontem. E eu coloquei o Favorecimento Divino, porque eu tava perdendo, porque minhas cartas estavam acabando. E dessa maneira, você consegue voltar para o jogo, caso os seus primeiros combos deem errado. Pra fechar o jogo, normalmente tem o Desafiante Misterioso. Na sexta rodada, se você conseguir descer ele, é muito bom, porque ele entra. E se você não tiver pego nenhum segredo na partida, ele coloca todos os segredos em campo. Então ele vai ficar, provavelmente, intocável por uma rodada. E caso o cara tente te atacar, você vai tunar o Desafiante Misterioso pra caramba. Então, assim, é uma carta sensacional. Tem o Consagração pra tentar manter o controle de campo, mas tem uma só, porque eu tava testando Consagração e ela tava ferrando meu deck. Normalmente, as pessoas deixam duas, eu tô deixando uma só. Porque se eu pegava Guerreiro Montinho, por exemplo, Consagração não me servia de nada, esse tipo de coisa. Então, eu decidi deixar uma só, é o suficiente pra eu poder jogar. Benção dos Reis é sensacional. Você colocar mais 4 barra mais 4 numa criatura. Mano, imagina se você fizer aquele combo inicial que eu te falei da Guardiã dos Segredos e colocar um Consagração, tá ligado? O cara não tem o que fazer, mano. Ele fica perdido. Esse deck é o que eu vou usar agora na live, provavelmente. E eu tô com mais outros 2 decks, que é o Mecha Mago. Eu vou deixar aqui, eu vou só abrir pra você poder pausar o vídeo, copiar esse deck, caso você queira. E eu também tô com o Mid-Hand Hunter. Esse Agro Paladino aqui é o que eu tava usando, mas eu não tô gostando mais tanto dele, não. E o Mid-Hand Hunter também, que tá bem bacana. Beleza! Então, vamos lá! Tô na live agora. Esse vídeo dá pra ser muito mais curto, porque é só um aviso de live, na real. Mas só pra vocês saberem, a live hoje vai ser exclusivamente de Hearthstone. Vai ser entre 1 e 2 horas de Hearthstone. Puta, se você quiser outro jogo, fica tranquilo. Amanhã a gente joga. Mas hoje a live é exclusivamente de Hearthstone. Beleza? Lembrando, tem live todos os dias, às 16 horas, no azul.tv. Barra Patif. Tô esperando vocês lá. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço. Fui! E aí Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL